Agora não tem mais volta. Donald Trump envia recado poderoso ao mundo sobre as mudanças que serão feitas a partir do momento que ele vencer. Ele prometeu que o conflito Rússia e Ucrânia vai acabar antes mesmo dele sentar na cadeira presidencial. Então ele vencendo já vai conseguir negociar a paz. Ele também já falou muito sobre a OTAN, a possibilidade dos Estados Unidos até mesmo sair da OTAN. Ele não quer financiar essa questão da segurança da Europa sozinho, como ele diz, os Estados Unidos praticamente fez já há muito tempo, vem fazendo há muito tempo. E ele quer o quê? Que essa questão da imigração descontrolada nos Estados Unidos, ele é um crítico do mundo também, que ela seja parada. Então tudo isso já vem no recado com a escolha do seu vice-presidente. Então a primeira vez que Trump reapareceu desde o incidente ali, né, desde que tentaram tirar a sua vida, ele apareceu com um curativo na orelha, né, visivelmente emocionado. E ali no encontro do Partido Republicano foi anunciado o seu vice-presidente. E vocês vão ficar aí, eu acho que, surpresos talvez, eufóricos, é uma pessoa do bem ao que tudo indica, ao que nós já conhecemos sobre a história dele. Fica até o final desse vídeo, se inscreve no canal, ative as notificações pra você não perder aí os próximos, tudo bem? Bem, gente, olha só. Essa então é a primeira aparição de Donald Trump desde que tentaram tirar a sua vida, né, e os alertas estão sendo emitidos de que tentarão outra vez, né. Então a segurança está redobrada, a atenção, né, a coisa tá ficando, ficou muito séria, vamos dizer assim. Então o serviço secreto ali já estava diferente, eu vou mostrar isso pra vocês. Só deixa eu dizer aqui que no primeiro link na descrição tem o link do meu WhatsApp pra você falar comigo, onde eu vou te começar, eu vou começar a te ensinar como você pode trabalhar direto pelo seu celular, direto pelo seu computador. Hoje eu estou aqui no Reino Unido, isso mesmo. E depois em outros vídeos eu quero trazer algumas notícias daqui porque o bicho tá pegando também. Inclusive nesse vídeo aqui tem uma matéria sobre o Reino Unido. E aqui a coisa também tá pegando fogo, tá? Mas como que eu faço isso? Como que eu estou viajando? Trabalhando pela internet, gente. Me deu essa liberdade. E hoje eu ensino você também. Primeiro link na descrição, me chama no WhatsApp aí. Olha só, então essa é a aparição de Donald Trump, né, pela primeira vez depois do que aconteceu. E ele, né, visivelmente emocionado nesse encontro dos republicanos, com um curativo na orelha. E aí ele vem ali e de fundo vem tocando uma música que é muito linda, que é do, se eu não me engano, é Greenwood, o nome do rapaz que canta, que enaltece essa questão de ser um americano, de agradecer aqueles que lutaram pela liberdade, né, a terra dos bravos, a terra da liberdade. Só que não dá pra tocar aqui por causa do direito autoral, tá? Mas esse vídeo tá rolando em tudo quanto é lugar, nas redes sociais. E ele vem ali. O que você percebe? Você percebe primeiro, é, a segurança dele está redobrada. Percebe também que as mulheres não estão presentes, né, porque ele tava com mulheres presentes ali, né, no seu entorno do serviço secreto. O que estão dizendo é que elas não eram nem parte do serviço secreto, era daquela função ali, né, era de outra função que foram realocadas ali. E gerou uma crítica imensa pelo comportamento delas em uma situação de estresse, né, de, sabe, pressão. Tem uma lá que ficou, virou meme, né, muito por causa que ela não conseguia nem condrear a arma. Ela tentou duas vezes e não conseguia. E ela ficou perdida, né, com a arma na mão, olhando pra cá, pra lá. Então, ao que tudo indica, isso também pode ter sido uma exigência, né, essa troca e colocar pessoas que são de campo, né, e ali não vimos, pelo menos, nesse frame. Tucker Carlson estava lá, olha ali, ó. Então, várias pessoas, assim, importantes desse meio político, né, e tal. Ele cumprimenta os filhos dele, né, que estavam ali também emocionados, né, com essa reaparição dele, olha lá, e ele com esse curativo na orelha, né. Então, gente, vocês não sabem o impacto que estão, está causando nos Estados Unidos, você não tem ideia, né, isso tudo que aconteceu. É uma virada, assim, ó, completa nisso tudo. E o Trump é como um, quase que um herói está sendo encarado. Porque fala, ó, esse cara tomou uma bala por nós, né, pela América, pela liberdade, né. Então, aquele sentimento americano que o sistema vem esmagando, e meio que até criminalizando, ele volta e aflora de uma forma tão forte, tão forte, que, olha, só se Deus não quiser realmente, não, você não vai ser eleito. Porque vai ser, acredito, só ele mesmo pra decidir. Porque, ao que tudo indica, dessa vez nada vai parar, né. Então, tudo está caminhando pra isso. E aí está o Trump e o seu vice-presidente que ele escolheu, né, que é o J.D. Vance. Este é o cara, né, que aparece ali naquele frame. Então, o Trump, né, visivelmente aí, ó, emocionado com tudo. Então, realmente, sendo assim, né, forte. E aqui, ó, nós vemos, né, ele e o vice que ele escolheu, tá certo? Bom, o que que aqui no Reino Unido já estão falando? Tem uma matéria que diz aqui, ó. Trump envia a mensagem à Europa com escolha do vice-presidente J.D. Vance, que declarou, então o vice-presidente declarou isso há um tempinho atrás, que a OTAN é um imposto sobre os americanos, e disse que o Reino Unido é agora um país islamita com armamentos nucleares sobre o Partido Trabalhista. Por quê? Agora mudou aqui no Reino Unido o primeiro-ministro, é um cara de extrema esquerda, e que, ao contrário, por exemplo, o Trump, o Vance, né, os republicanos, os conservadores, não querem o quê? A imigração ilegal. Já desse lado, esses caras, eles querem abrir tudo, né, não, pode vir e tal. Então, ou seja, tudo que o Trump defende junto com o seu vice, esse cara agora aqui, ele é totalmente contra, né? Então, foi isso porque ele falou. Ao escolher o Vance como seu companheiro de chapa de vice-presidente, né, Trump enviou uma mensagem clara à Grã-Bretanha e fez soar o alarme em todos os estados europeus da OTAN, preocupados com o compromisso contínuo de Washington com a segurança continental, olha aí. Então, ou seja, tem que continuar financiando, financiando, financiando. Falando na semana passada, na Conferência Nacional do Conservadorismo, Vance, um senador de 39 anos, então ele é bem novo, né, do Centro-Oeste, declarou sensacionalmente que a Grã-Bretanha havia se tornado o primeiro Estado Islâmico a promover armas nucleares sob um governo trabalhista. Abre aspas. Qual é o primeiro país verdadeiramente islâmico que terá um artefato nuclear? Talvez seja, ele cita alguns que já tem, né, alguns países como o Irã, o Paquistão. Ele fala, então, finalmente decidimos que talvez seja o Reino Unido, já que o Partido Trabalhista acabou de assumir. Então, é o PT, que eles falam, né, o Partido Trabalhista do Reino Unido. Aos meus amigos conservadores, devo dizer, vocês realmente precisam controlar isso, né? Então, os comentários foram feitos de forma irônica, já que Vance reconheceu brincando que estava batendo no Reino Unido, né? Então, esse aqui é o vice-presidente agora, né, candidato de Donald Trump, cristão, né, temente a Deus, e que a vida dele, né, você vai agora saber, tem um filme, né, este aqui é o filme, a vida dele tem um filme, gente, e era um livro best-seller e virou filme. Então, o nome é Era Uma Vez Um Sonho. Então, anota aí, assista. Era Uma Vez Um Sonho. Esse rapaz, ele tem, né, assim, é um gabarito muito grande, né, muita capacidade, senador, novo, 39 anos apenas, né, tem um best-seller, né, escritor. Então, o cara tem, é, formado, né, numa universidade muito boa, né, então, foi uma escolha, assim, eu acredito que até agora, assim, eu acredito boa, né, pelo que eu conheço sobre ele. Aí, eu quero mostrar pra vocês como que está a repercussão. Por exemplo, esta mulher aqui escreveu o seguinte, vou dar uma chance ao Vance. Por quê? Os democratas fizeram uma lavagem cerebral em mim, a esquerda de lá americana. Gritei, gritei, marchei nas ruas contra Trump. O problema é que eu não tinha ideia do porquê eu odiava esse homem. 18 de outubro de 2018, li as políticas de Trump. Eu nunca mais olhei pra trás. Trump vence 2024, né, então ela, é, falando, né, olha, eu só odiava o Trump, não gostava dele, não sabia nem porquê, e agora, né, tem o Vance. Então, ela vai dar uma chance pra ele pra poder ver se o cara, né, vai ser um bom, né. Bom, eu acredito que foi uma boa escolha dentro das opções que estavam lá. Tinha muitas pessoas boas, né, ali. Eu acredito que é uma boa escolha, tá certo? Então, o recado pra OTAN, pro mundo, e aí é onde eu fico apreensivo agora, né, porque a OTAN, né, esses caras, sabendo disso, a lacuna, né, esses meses que nós temos até a eleição, presta atenção no que eu vou te dizer aqui, tudo pode acontecer, tudo pode acontecer. Existem muitas, mas muitas pessoas poderosas que farão de tudo para que Trump não seja eleito, tá? É, bom, o que aconteceu agora? Vocês lembram do Jack Black? Jack Black, deixa eu mostrar aqui, deixa eu pegar uma foto dele. É um ator, cara, que, cara, como ator, eu sempre gostei, né, aqui, ó. Gostava muito desse cara, mas infelizmente, né, esse é o Jack Black, ele tem a banda de Tenacious D, né, infelizmente esse cara, ele se deixou levar por Hollywood, né, Hollywood comanda agora as suas ações, esse, então, é o Jack Black, né, Hollywood comanda as suas ações. Ele fez um, recentemente, um comício lá junto com o Biden e tal, e ele apoiando o Biden, atacando o Trump, né, e viralizou a fala dele e tal. Agora ele tá na Austrália fazendo lá o show com o Tenacious D e a banda dele e promovendo o filme. E o que aconteceu? Ele, numa brincadeira, né, que viralizou durante o show, ele, né, num pedido de aniversário, né, meio que soprando as velinhas, ele desejou que o próximo que tentar contra a vida de Trump não é. Isso mesmo. Viralizou. O que é isso aqui? O senador Babette está pedindo lá para, é, está pedindo para a Austrália, né, que o, a banda inteira, né, ele é senador na Austrália, né, é, que a banda inteira e o Jack Black, óbvio, tenham seus vistos revogados e sejam mandados embora, né, da Austrália. Então, isso já está gerando uma repercussão gigantesca, né, o povo está sensibilizado ainda com tudo o que aconteceu e o cara vem com uma fala dessa, né, é terrível, gente. Então, isso gerou uma grande revolta, né, em todos os meios, mas não surpresa pelo que ele já vem fazendo, né, e parece que ele virou completamente assim, ó, sabe, é uma outra pessoa, ou, na verdade, escondia muito bem a sua essência e agora estão pedindo que ele seja deportado. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias aí. Mas deixe a sua opinião, se inscreve no canal, ative as notificações, lembre-se, aqui no canal Question-se, já tradicionalmente nós cobrimos as eleições americanas, então vamos para a terceira eleição fazendo essa cobertura completa, tá bom? E eu te convido que ative as notificações para você não perder os próximos vídeos, porque vamos falar muito sobre a eleição americana e o desenrolar de tudo isso, tá certo? Bom, como eu disse para vocês, primeiro link na descrição, clica aí, me chama no WhatsApp e nós vamos começar a te ensinar como é que você pode atingir esse nível de ter a liberdade total, tá certo, gente? Trabalhar através do seu computador, do seu celular e, olha só, dá para você ganhar em dólar, isso mesmo. Então fica aqui o convite, primeiro link na descrição. Que Deus abençoe, um grande abraço e até o próximo vídeo.